Sua lavanderia é pequena e não cabe nada? Vamos de 5 ideias para ganhar mais espaço nesse ambiente, deixá-lo mais funcional e muito mais organizado. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Gislai Carvalho, sou arquiteta, e hoje vou te ajudar a deixar a sua lavanderia bem funcional, bem prática e super organizada. E para isso é importante pensar muito no layout dessa lavanderia, em alguns itens que vai facilitar todo o uso no dia a dia. E como eu sei que esse vídeo vai ser muito útil para você e para o seu espaço de lavanderia, eu já vou pedir para você deixar aquele like para dar uma força para o canal, vou pedir também para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e bora para esse vídeo sem enrolação. E a primeira ideia para aproveitar bem o espaço de sua lavanderia pequena é organizando ali um item que ocupa muito espaço na lavanderia, que é o varal. E hoje em dia caiu no gosto da maioria aquele varal mágico. Sim, gente, mágico por quê? Porque ele é bem estreitinho, mas você consegue estender ele e se transformar em um varal para estender peças de roupa. Você só precisa de um pedacinho de parede ali e pronto, você já tem um varal. Outra opção de varal muito legal que não vai ocupar nem espaço de parede, só um trechinho mesmo, é o varal de teto. E vale muito a pena ter esse varal, porque ele vai ficar ali no teto, um espaço da casa que você não vai usar para praticamente nada. Todos esses modelinhos aí vão otimizar demais o espaço da sua lavanderia. O que vai ocupar bastante espaço, inclusive de circulação, é usar o varal de pisos. Muita gente acha indispensável esse varal, mas ele realmente requer um pouquinho mais de espaço. Outra ideia que vale muito a pena levar em consideração para melhorar o espaço da sua lavanderia é utilizar a máquina de lavar com abertura frontal. Isso porque como a porta abre para frente, você tem aquele espaço acima da máquina de lavar disponível para usar como bancada, para usar até com armários. Isso vai te ajudar demais se você tem aí pouco espaço na sua lavanderia. A terceira ideia que vai te ajudar demais é apostar em caixas e potes organizadores. Muita gente usa esses potes para colocar materiais de limpeza dentro, identifica o que é sabão, o que é detergente. Se não quer fazer isso porque dá muito trabalho, porque não sabe a data que vai vencer ali, basta usar as caixas organizadoras para separar o que é produto de limpeza para o banheiro, o que é produto de limpeza para a lavanderia, o que é produto de limpeza para a cozinha. Aproveite e crie nichos acima da bancada para colocar essas caixas, para colocar esses produtos que vai facilitar demais o uso no dia a dia, vai ficar tudo muito mais acessível, tudo muito mais visível e tudo muito mais prático. Essa quarta ideia é criar um espaço para roupa suja. Isso pode ser dentro do armário, se você tem a possibilidade de criar um gavetão para colocar um cesto dentro ou simplesmente fazer esse gavetão para colocar roupa suja. E para finalizar, uma ideia para uma área de serviço muito, mas muito pequena, que não tem espaço ali para aquele vassureiro que eu sempre defendo que tenha na área de serviço. Mas muitas vezes não tem espaço para ele, que ele é um pouquinho largo, um pouquinho alto, muitas vezes não cabe. E a ideia aí é substituir esse vassureiro que não cabe em canto nenhum de uma lavanderia pequena, do gancho suporte multiuso. Está ganhando também o gosto de muita gente. Você pode colocar ele atrás da porta, por exemplo, colocar ali as vassouras uma a uma, rodos e tudo, gente. E você já tem aí um espacozinho para guardar, que é muito mais difícil de acomodar na área de serviço. Claro, não é aquela solução de milhões, mas vai ajudar a organizar esses itens que muitas vezes ficam rodando na área de serviço e nunca tem espaço para eles. Eles, eles todos ali, um do ladinho do outro, vai dar essa sensação de organização. Consequentemente, vai deixar tudo também muito prático. Se eu puder deixar aqui na descrição, eu vou deixar. Com isso, eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Espero demais que esse conteúdo tenha sido útil para você.